Música 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 Vai, Mati, vai de novo. Mati, é globo, boa. Não, não, não. Pode nem estar indo embora agora. Não, 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 não. Não, 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 não. Parabéns 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 Hum, é papá Açaí, açaí, açaí Açaí A gente tem pouca, mano Vamos pegar uma? É sim Vamos Debra de muda, já o que eu estou Vamos 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 Machinho Machinho Volta a bola pro Ramião Rosuliano Claro que o Ramião é o meu lugar, não tinha Fale o milho, é Vale o milho, é Vale o milho A gente tem que ia pela briga A gente tem uma coisa que você fez Muita noite É, mas você vai ter Você veio, né Fala que você vai ter A CIDADE NO BRASIL 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 Brama ou Heineken, eu tenho o Bramão. Olha a Brama, Natão, olha a Heineken. Heineken ou Brama, Brama ou Heineken, eu tenho o Bramão. Pega a porta, Brama, Heineken. Rafa, Prisma, Brama, Heineken. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.